Tá espalhando o que me cancelou, já tá de boa e nem lembra mais da gente Mas esqueceu o seu beijo e não menti Quando a saudade bate é pra quem que você corre? Quem é a primeira a olhar os meus stories pra que se enganar? Eu sou eu que você gosta de errar Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Para de mentir pro seu desejo Tá espalhando o que me cancelou, já tá de boa e nem lembra mais da gente Mas esqueceu o seu beijo e não menti Quando a saudade bate é pra mim que você corre? Quem é a primeira a olhar os meus stories pra que se enganar? Eu sou eu que você gosta de errar Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Para de mentir pro seu desejo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Obrigado.